No começo do meu dia, era só durante o amor E como você dizia, vou dedicar porque ela chegou E a gente foi se correndo, perdendo o medo Não tinha lugar nenhum pra abraçar um beijo O coração não tá mais assim como Só metade do seu dia E eu não acendei a casa louca Tem que dividir o seu corpo, a sua boca Tá bom que eu não acertei por um instante Na verdade, eu não acertei por um instante E eu não acendei a casa louca Tem que dividir o seu corpo, a sua boca Tá bom que eu não acertei por um instante Na verdade, eu não acertei por um instante E 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 o passe é louco a terra, só porque eu sou de mim, morro no barco, mas nem deixando o meu coração pra ela. Hoje é uma bem-vinda, eu vou bater uma real pra ela. Hoje é uma bem-vinda, eu vou bater uma real pra ela. Malandro, meu pai, eu não pego dinheiro, eu já tenho a riqueza que eu sou, se quiser casar é prazo, vamos brincar de amar só o rincheiro em força. Malandro, meu pai, eu não pego dinheiro, eu já tenho a riqueza que eu sou, se quiser casar é prazo, vamos brincar de amar só o rincheiro em força. Malandro, meu pai, eu não pego dinheiro, eu já tenho a riqueza que eu sou, se quiser casar é prazo, vamos brincar de amar só o rincheiro em força.